Tô sofrendo É, tô sozinho Precisando De alguém, de alguém Alguém que possa vir me estender a mão Alguém que possa vir me levantar do chão Amigo, tirando o peito esta dor E essa falta de amor Está tão sozinho Amigo, vou te mostrar tua saída Beijando o livro da vida Que Cristo é o caminho É, tô sofrendo Precisando De alguém, de alguém Alguém que possa vir me estender a mão Alguém que possa vir me levantar do chão Amigo, tirando o peito esta dor E essa falta de amor E essa falta de amor Está tão sozinho Amigo, vou te mostrar uma saída Veja no livro da vida Amigo Amigo, vou te mostrar uma saída Veja no livro da vida Veja no livro da vida Que Cristo Que Cristo é o caminho 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 Amigo, cujo Amigo, o que Cristo é o caminho E aí